Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda aula de Pesquisa Aplicada à Educação 3. Na aula passada, nós estudamos sobre a estrutura básica do relatório de intervenção. Nós falamos sobre os elementos pré-textuais que nos auxiliam na identificação do trabalho e também estudamos sobre alguns elementos textuais, como a introdução, problema de pesquisa, justificativa, objetivo, público-alvo e revisão de literatura. Inclusive, desenvolvemos um trabalho a respeito disso. Nesta aula, nós vamos focar nos demais elementos textuais para dar continuidade à construção do nosso relatório. Vamos começar pela metodologia, que é uma parte essencial em nosso trabalho e precisa ser muito bem escrita. Vamos lá. Bom, a metodologia é um elemento textual que pode ser definido como um conjunto de abordagens, de técnicas e de processos utilizados para resolver o problema indicado no projeto de intervenção. Ou seja, a metodologia descreve como o trabalho foi feito, descreve o passo a passo para a execução da intervenção. No projeto de intervenção, a metodologia trazia um texto de como seria executada a intervenção. Uma proposta de execução, um passo a passo a ser seguido. Agora, quando vocês escrevem um relatório, vocês já executaram a intervenção e essa escrita deve, de fato, ser modificada. Por isso, vamos abordar esse tópico como uma estrutura diferente, separando a metodologia em duas etapas para aumentarmos o nível de organização em nosso trabalho. Acompanhe comigo neste slide. A primeira etapa é em relação à pesquisa que foi realizada durante todo o projeto. Neste slide, eu apresento alguns pontos essenciais que vocês precisam detalhar nesta escrita. O primeiro diz respeito aos objetivos. Com certeza, você traçou algumas metas, alguns pontos que desejava atingir com sua pesquisa. Nesta parte da metodologia, você deve informar todos os caminhos tomados que tornou possível chegar a esses objetivos. Também é necessário que você descreva de forma clara o tipo de pesquisa utilizada, se é exploratória, quantitativa, descritiva ou de outro tipo. Sempre deixe claro o universo da pesquisa que está trabalhando, se é no âmbito educacional, científico ou profissional. Esteja atento. Você deve detalhar todo tipo de informação que julgar é essencial para a sua pesquisa. Outro aspecto interessante é o critério de amostragem, que seria basicamente algumas características, detalhes do que está sendo ou foi pesquisado. E o outro ponto é a coleta de dados, que como vocês sabem, é possível fazer de diversas formas, como questionários, entrevista, entre outras formas, que já detalhamos aí nas disciplinas anteriores. Nesta parte da metodologia, é extremamente importante que vocês relatem como foi estabelecido o processo de coleta, pois muito da veracidade dos resultados que serão apresentados estão relacionados com a forma que os dados foram coletados. Ainda nesta primeira etapa, outro aspecto a ser levado em consideração, pessoal, diz respeito aí à análise dos dados coletados. Quais critérios foram utilizados para filtrar as informações que vão ser utilizadas na intervenção? E como esses dados foram tabulados? Caso você tenha utilizado alguma técnica para tabulação dos dados, como gráficos e planilhas, com a finalidade de facilitar a análise, é importante que você descreva esse processo. Bom, estes são alguns aspectos básicos que devem ser abordados na metodologia em relação à pesquisa que foi feita. No entanto, você não deve ficar preso somente a esses pontos. Você deve adicionar todas as informações importantes relacionadas à maneira que foi conduzida a sua pesquisa.